Música Só pedindo um pouco da política, está dando uma matéria com personalidades baianas sobre o melhor lugar para passar o dia dos namorados em Salvador. Apesar de solteiro, qual lugar o senhor indica aqui? Pois é, eu acho que esse ano eu tenho dificuldade de opinar, né? Porque estando solteiro, o meu dia dos namorados vai ser trabalhando. Já está decidido. Mas para os casais, o senhor indica um lugar específico? Pergunta ao vice-prefeito, ele pode indicar melhor do que eu. Obrigado.